Promover a visibilidade e o respeito aos direitos da população trans é uma das ações necessárias para garantir a equidade nas questões de gênero. E as políticas públicas nessa área devem contribuir também para a igualdade salarial entre as pessoas. Uma lei sancionada pelo presidente Lula no ano passado determina que as empresas com mais de 100 funcionários informem os critérios da remuneração de trabalhadores e trabalhadoras. Esse foi um dos assuntos tratados com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, no programa A Voz do Brasil. Confira aí um trecho da entrevista. Caso o relatório não consiga demonstrar a igualdade de salários para homens e mulheres que exerçam a mesma função, o que pode acontecer com a empresa? Na verdade, a lei já diz, né? Tem a questão da multa e uma fiscalização na empresa. Agora, nós queremos trabalhar, primeiro acreditar, Luciano, que isso não vai acontecer, que as nossas empresas vão cumprir o prazo e vão responder o relatório. E segundo, também é um processo que nós do Ministério das Mulheres estamos fazendo, que é de convencimento também da importância de que essas empresas preencham o relatório e trabalhem com a perspectiva da igualdade salarial. Porque é bom para a empresa, é bom para o Brasil e é bom para as mulheres. E como essas informações repassadas pelas empresas vão ser usadas pelo governo? Na verdade, elas não serão usadas pelo governo, né? Nós teremos os dados, as informações, a partir daí nós vamos fazer a fiscalização. Agora, os dados, os nomes são sigilosos, a legislação protege nome, protege pessoas, não pode ser colocado. O que nós teremos é a informação da empresa, né? E essa informação vai estar lá para quem quiser buscar, para quem quiser ver, mas o governo não vai utilizar. É uma informação que é muito mais para consumo, para avaliação, acompanhamento e monitoramento da implementação da lei. Ministra, além dessa questão da igualdade dos salários, né? Tem um outro programa para as empresas com pelo menos 100 funcionários, que é o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. A senhora pode explicar para a gente como é que funciona esse programa? Esse programa é de adesão, né? Ele não é igual à lei da igualdade, mas ele é de adesão. É onde as empresas, ao aderirem, se comprometem com a igualdade de gênero e de raça, tendo atitudes, mudanças, seja de cargos, seja tendo curso, seja tendo formação, mas para dentro da empresa, não para fora, né? Então, isso faz com que as empresas tenham um trabalho de conscientização para dentro da própria empresa e também de valorização de igualdade e equidade de gênero e raça.